As vanguardas artísticas e a sua possibilidade nos dias atuais foi tema do segundo simpósio de estética na PUC São Paulo. Confira! O simpósio de estética, que teve sua segunda edição este ano na PUC, tem por objetivo tornar visível essa área da filosofia na universidade. O evento reúne professores e pesquisadores de diversas partes do mundo para debater a arte e o seu posicionamento em relação ao mercado e à cultura hegemônica. Essa segunda edição, a discussão gira em torno da arte contemporânea, mas a sua relação com as vanguardas. Então a pergunta que a gente se propôs a responder e convidou os palestrantes para falarem sobre isso é a importância da herança das vanguardas, se existe uma importância, qual ela é, se as vanguardas ainda são possíveis ou não. Falar em vanguardas é se referir a movimentos que vão desde o cubismo, dadaísmo e futurismo até a tropicália, a poesia concreta e a semana de 22. Os movimentos de vanguarda colocam em xeque fronteiras muito rígidas entre os gêneros artísticos, entre o que é dança, o que é teatro, o que é poesia, o que é música, o que são artes visuais. São movimentos que reuniam artistas de várias proveniências diferentes e que faziam trabalho juntos. Então uma das fronteiras que as vanguardas vão problematizar é a fronteira entre os gêneros artísticos. Mas tem uma outra fronteira mais radical que eles vão problematizar, que é a fronteira que separa a arte da vida cotidiana. A ideia de ruptura, de romper com aquilo que está estabelecido, mas não romper por nada, mas romper na direção da liberdade. Tem a ver também com um sentimento de angústia em relação à arte ter se constituído como um lugar muito fechado dentro da sociedade. A separação dos artistas em relação aos outros movimentos sociais e os movimentos culturais. O ano de 1968 foi representativo nas artes e na política mundial. Foi o ano em que uma onda de energia criativa aflorou em grande parte do mundo. Alguns filósofos acreditam que esse foi um ano de inflexão e que a partir de então as vanguardas não são mais possíveis. Será? Bom, a gente pode pensar, bom, não são mais possíveis aquelas vanguardas, mas o espírito da vanguarda será que permanece? Na minha opinião, sim. A mesa que responde à pergunta, a radicalidade ainda é possível, também é uma mesa que vai levar isso em conta. Se a radicalidade ainda é possível, é porque alguma coisa do que as vanguardas trouxeram no início do século ainda permanece.